Música Todo mundo conhece, vamos cantar com alegria, loucou a nossa santinha Ó parte da pureza Ó parte da pureza Veni cá, veni na santa Proteja a nossa santana Mas faz elas que são tantas Heroína da castidade Com a vida defendeu Sua honra, dom precioso Sua alma, dom de Deus Heroína da castidade Com a vida defendeu Sua honra, dom precioso Sua alma, dom de Deus O bem-entrada, dom precioso Nome e no coração, nossas crianças, ouvir nós com alegria e ar. Geraina da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Geraina da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Naquela parte fatídica, de outubro, quando ias Pegar água na cacimba, viu algos que perseguia. Geraina da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Geraina da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Geraina da castidade, com a vida defendeu Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Sua honra, dom precioso, sua alma, dom precioso, sua alma, dom precioso, sua alma, dom precioso. Viva a nossa Santinha!